1, 2, 3 e já Já teve o aniversário do Lucas Neto alguma vez? Não Gostou? Gostou bem Eu acho que não era pra tanto Você merece tudo Eu não estou indo há dois dias comigo no corrento Você merece tudo, agora é nossa vez Eu não estou indo há dois dias Gostou? Olha, eu peguei no flagra comendo, tacando E aí? É a criança da casa? É a bebejinha? Tendo o aniversário de Lucas Neto? Né, bebejinha? Eita, me agarrando, tá me agarrando O que? Eu sempre peço Eu pedi sempre mais Amém Brasil inteiro te vendo descabelada, avó Vai deixar? Um monte de gente dando parabéns Manda beijo pra todo mundo Beijinho pra todo mundo Beijinho, igual a Gi, tá vendo? Pra todo mundo, pra todo mundo, muito obrigada Pra todos, pra todos Minha criancinha, minha bebejinha tem aniversário do Lucas Neto, né? É verdade Gostou? Eu gostei Que bom Então deixa eu parar aqui, Whistler Manda beijo pra todo mundo Não, porque é pesada Beijinho Ficou pesada porque? Comeu demais? Tô todo mundo Por que que cê ficou pesada, Fábio? Hã? Por que que cê ficou pesada? Ficou pesada pra moste Não, que pesada Para com isso Você, agora é a nossa vez De cuidar de você pra sempre Você tá na metade da vida, avó Não tem muita coisa Já tem muita coisa pela frente Meu Deus Não abandona a gente não, hein? Abandona a gente não, hein? Eu, eu, eu Eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu...